No quarto, é ideal você só ter coisas que te tragam descanso, né? Renovação, descanso, tudo que for além disso, não está te ajudando. As mesinhas de cabeceiras, né? Da minha cama. Uma fica na área da prosperidade e a outra na área da família. Então, assim, só uma dica do que é melhor colocar em cima dessas mesinhas da cama, né? Ao lado da cama, assim, para melhorar, para, sei lá, colaborar com o sono, enfim, com a tranquilidade. Já que uma delas fica na área da prosperidade, que é o lado que eu durmo, na verdade. E o lado que está vazio é o lado da família. É. Tá. Então, nessa, assim, uma coisa de quarto, você já deve ter me ouvido falar, você que me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar, é assim, no quarto, é ideal você só ter coisas que te tragam descanso, né? Renovação, descanso, tudo que for além disso, não está te ajudando, né? Então, livro, sapato, foto, documento, tudo isso dentro do quarto prejudica, não te favorece. A gente tem que ter dentro do quarto só o que remeta ao sono, ao descanso, à paz. Então, assim, o que você pode ter do lado ali? Às vezes, você pode ter um cristal que te traga essa energia do descanso, essa renovação, sabe? Um cristal da própria saúde, né? Essas arvorezinhas aqui, elas trazem muita energia. Tem as arvorezinhas específicas, que você pode ver, por exemplo, essa aqui, ela é mais relacionada à área da saúde. Mas tem umas outras que elas são de pedrinhas... Pedrinhas curtidas, é. Então, daí tem da área da família, da área da espiritualidade, da prosperidade, da saúde. Então, assim, os cristais, eles trazem muito essa paz, essa renovação, né? O descanso, eles transmutam energia. Então, pode ser os cristais, plantas também, né? Uma planta boa para quarto é o antúrio, o lírio da paz, as próprias suculentas. Então, evitar plantas espinhosas, plantas em formato de lança, afiadas, assim, né? Mas plantas, em geral, também podem trazer essa energia ontia ali, dar essa revigorada ali. Enfim, tudo que te lembre o descanso, a paz. Às vezes, um quadrinho com uma mensagem que te dê a paz. Então, tudo que remeta ao descanso e ao que você quer vibrar enquanto você está dormindo. Você tem que pensar, assim, ó, enquanto eu estiver dormindo, eu vou estar sendo influenciada por esse objeto, né? Esse objeto, ele drena as minhas energias, ele me lembra uma cobrança, alguma coisa que eu deveria estar fazendo, alguma coisa que eu sou incapaz, ou ele me fortalece, ele me ajuda, ele eleva minhas energias. Então, assim, dessa maneira. Tchau, tchau. 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 Tchau.